E neste final de semana o Parque Mutirama foi palco de mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. Enquanto as crianças se divertiam no parque, os adultos ficaram por conta do Festival de Prêmios. Dá uma olhada aí, ó. Divino Rufino mostra pra você. O povo chegou cedo. Enquanto as crianças andavam nos brinquedos de graça, os adultos preenchiam os cupons para concorrer aos superprêmios. Não sei quanto, já foi muitos. Muitos. Preenchi em casa, tô preenchendo aqui e vou ganhar. A irmã Soares ofertou um caminhão repleto de presentes. O ganhador semana que vem já começa a receber os produtos na casa dele e já pra começar uma bela reforma. A Enxovais Bem Miquer entrou em cena com um enxoval dos sonhos. O ganhador ou a ganhadora vai ter seis mil reais pra comprar enxoval na nossa loja. Ele pode comprar o que ele quiser. Edredom, cortinas, tapete, jogo de cama. Tudo que você estiver precisando na sua casa de enxoval vai poder levar. No valor de seis mil reais. A UniEvangélica veio com tudo, com uma bolsa de estudos EAD. São mais de 25 opções de curso. A pessoa pode escolher administração, ciências contábeis, pedagogia, curso na área de saúde. Enfim, são várias oportunidades. E a pessoa pode estudar no conforto da sua casa, utilizando um celular, um notebook, um computador. Enfim, ela não precisa se deslocar de sua casa pra ter formação superior de excelência. A Nacional G3 não ofereceu apenas um, mas um verdadeiro show de prêmios. Nós vamos sortear um caminhão de prêmios. Já o Tatico colocou no sorteio um ano de compras grátis de supermercado. O ganhador aqui desse um ano de compras grátis, né, ele vai ficar 12 meses por conta da rede Tatico. Tudo que ele precisar na casa dele, ele vai poder fazer as compras e levar pra casa. O prefeito Rogério Cruz fez questão de participar da festa. É alegria recebê-los aqui na nossa casa. Um momento tão importante como esse, com serviços prestados pela Prefeitura de Goiânia. Temos aqui um momento especial com a saúde. Estamos fazendo teste de Covid ainda, gratuito, aqui na entrada do parque. Temos o trabalho prestado da GCM, trazendo segurança. A mobilidade, trazendo a segurança também na estrada. Tudo isso pra que possamos ter o conforto e a garantia. E a qualidade de serviço prestado pelo poder público. O balanço geral nos bairros, além de superprêmios, também tem muita música boa, viu? E eu já tô ouvindo, a gente tá chegando aqui no camarim. A Flávia Ventura tá se preparando, porque ela vai subir daqui a pouquinho no palco. Pra animar o povão, né Flávia? Sertanejo na veia. Com certeza, muito sertanejo, muita música boa. Lembrar a nossa eterna rainha Marília Mendonça, que é de lei, né? Todo sertanejo precisa cantar ela, e aí eu vou começar com ela. Muita animação. Muita animação. Tô muito ansiosa, muito feliz também de estar aqui. É uma oportunidade muito grande. Cantando pra você, Flávia Ventura! Bora sim! Chama, menino! Vem! Oi, gente! Vamos assim, quem sabe canta a eterna Marília. Vamos assim. É, já tá ficando chato, né? A encheção do sapo, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Além de Flávia, também se apresentaram. Zé Beto. Tem moda sertaneja, rock, MTV. Tem forró e tem samba, e os modão você vê. Quando saio à noite, pra dançar e curtir. Pra roxar na balada, cerveja gelada. As tops tão aqui. Gabriel Guerra. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não tá assim. E vai piorar se não, tá ligeiro pra mim. Riqui Bono. Mil anos vão passar. E estaremos com Jesus pra reinar. E Lucas Santos. Nem bonito demais pra te dar trabalho. Nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Entre um modão e outro, os ganhadores dos prêmios foram sendo anunciados. Quem é que vai levar o caminhão de prêmios da construção aí pra você construir ou reformar? Da Irmão Soares. Atenção, atenção. Valdirene dos Santos Lima Cardoso. Ela já tá chorando aqui no cantinho. Quem é que vai levar essa bolsa integral de estudos EAD da Uni Evangélica? Ezequiel Batista Filho. Tá aí? Vem pra direita aqui então. Vamos girar pra saber quem é que vai levar o show de prêmios da Nacional G3. Quem faturou está aqui. E aí, meu amigo, beleza? Muito obrigado aqui pela participação. Quem faturou? Ademir Ribeiro dos Santos. Rua R2, quadra 2, lote 7. Lá é setor ou é conjunto Itatiaia? É setor Itatiaia. Setor Itatiaia, na região norte de Goiânia. Prefeito Rogério Cruz. Quem é que vai levar 12 meses em compras no supermercado Estático? É... Sisley Pedro Santos Souza. Né? Ela tá aí? Tá sim. Ali, lá direito, blusa rosa, compadre. É. Grito. É. Momentos de pura emoção. Ela vai poder renovar o enxaval da casa dela. São 6 mil reais pra você ir lá na BEM. Quero escolher tudo, tudo que você tá precisando. Jogo de cama, toalhas novas, edredons, cortinas. Tudo pra deixar a sua casa linda. Vai ficar feliz? Tá feliz, né? Ô, senhor, obrigado. Obrigado por tudo, senhor. O senhor sabe que eu tava precisando disso aí, pai. Parabéns, viu? O grupo Tectron também foi parceiro do evento. O grupo Tectron, ele é muito grande. O pessoal talvez conhece um serviço ou outro, mas nós trabalhamos na área de terceirização de limpeza, vigilância patrimonial, eletrônica, você que quer instalar uma câmera, o motor pro seu portão. Temos esse leque também bem grande. Na parte da indústria química, vai sair novidade de produto. Então você que nos segue, vai acompanhando lá. E o estande do projeto Vício Tem Cura, da Igreja Universal, acolheu quem precisa de ajuda. Pessoas que querem vencer, pessoas que querem dar a volta por cima, porque muitas vezes a pessoa que entrou no vício, ela pensa que pra ela não tem mais jeito. Mas se ela tá assistindo esse programa, nesse momento, é Deus falando pra ela. Pra sua vida tem jeito, pra sua família tem jeito. O balanço no mutirama foi um sucesso. Agora, é começar a preparar a próxima edição. Fique ligado, pode ser no seu bairro. Legal, né? Um agradecimento especial a todos vocês que participaram, que estiveram lá no Parque Mutirama, acompanhando essa festa. Você que acompanhou de casa também, nosso muito obrigado. A Vila Pop, referência em castração de pets, também marcou presença nesta última edição do Balanço Geral nos Bairros. Fique atento, que em breve nós vamos anunciar onde vai ser a próxima festa da cidadania. Muito obrigado aos parceiros também.